Olá tudo bom então estamos aqui novamente né para mais uma orientação de como você faz aí para baixar o aplicativo escolar no na sua loja de aplicativo depois de baixado como entrar no aplicativo e como usar para responder as atividades que estão sendo atribuídas aí nesse aplicativo ok então sem mais conversa bora para o vídeo então a primeira coisa que tem que fazer é entrar na sua loja de aplicativo né no Android ou iOS e baixar o aplicativo então tu vai lá no Play Store e digita escolar ok digitar escolar vai aparecer para você a opção essa opçãozinha azul você clica nele escolar desenho é esse e baixa o aplicativo no meu aqui já está instalado então por isso que está pedindo para atualizar então no seu caso aí se você ainda não tiver vai ser baixar o aplicativo ok feito isso você vai entrar no aplicativo normal ele demora um pouquinho mesmo não é não é que seja travado a o legal esse aplicativo é que ele não consome a sua internet né então você pode usar para responder atividade aí mesmo que você não tenha internet no seu celular ok ele já é financiado aí pelo governo para que possa funcionar no envio das atividades ok então com ou sem internet você vai conseguir fazer aí as suas atividades normalmente professores ok então feito isso e instalou você entrou ele vai estar lá para você pedindo para você digitar o seu login login esses professores já entregaram ok vai estar bem assim ó então você teria que só digitar aqui o login que foi entregue para vocês ok digitou login avança próximo vai pedir aqui a senha que também foi dada para vocês ok você já tem o login a senha então avança ok feito isso ele vai acessar a sua sala de aula virtual ok aqui está a sua sala de aula virtual ok aqui na sala de aula virtual você pode clicar nesses três risco aqui ó e consegue ver quais são as suas atividades que estão pendentes aquelas que ainda não foram enviadas ou clicar na sua sala normal ou simplesmente vim aqui e clicar na sua sala ok feito isso você vai ser direcionado aí para o mural esse mural da turma é onde você consegue escrever recado que eu posso clicar aqui ó compartilhar algo com a sua turma você pode conversar com seus colegas você pode mandar mensagem seus professores e isso também vale para os professores também podem mandar mensagem aqui no chat eles podem conversar com você através do chat ok então essa primeira parte aqui esse mural serve aí mais para um diálogo entre os professores e os alunos porém ele também notifica quando tem atividade nova então o professor postou a professora postou uma atividade ok então você pode acessar a atividade por aqui ou lá pela sala ok então cliquei na atividade me direcionou para a atividade que ela postou mas o jeito mais simples de você se organizar é clicando aqui em atividades ok e isso faz com que mostre todas as disciplinas história geografia educação física e assim em diante ok mostra também aí todas as atividades que já foram passadas já foram atribuídas ok de todas as disciplinas e você pode se orientar também pela cor do ícone repara que as atividades estão em escuro ou claro azul escuro e azul claro repara repara que significa isso quando está em azul escuro apagadinho quer dizer que você já fez a atividade já finalizou está tudo certinho quanto a um azul mais forte quer dizer que a atividade está pendente ainda não foi realizada então você precisa realizar essa atividade ok e quais são os tipos de atividades que podem vir para vocês tem basicamente aí dois tipos ou vai ser uma atividade em formulário que é onde você abre a atividade onde você responde atividade no formulário e envia pelo próprio formulário ok então você abre responde envia e finalizou ok clica em concluir a outra atividade é aquela que eles mandam em formato de word pdf imagem onde você não consegue responder pela própria atividade você precisa fazer aí em um caderno em uma folha separada tirar uma foto e quando foi enviar você anexar essa foto junto à sua atividade que a pessoa vai abrir lá e vai corrigir o formulário corrido sozinho é digamos assim as fotos em pdf não estão se copiar com a letra legível o mais organizado possível para mandar professor isso vai depender de como que o professor vai te orientar ok vou mostrar que os dois atividades para vocês para que vocês possam ter uma noção de como que isso pode chegar para vocês a primeira delas aqui ó em formato de formulário então até uma atividade de matemática você clica na atividade que você queira fazer então clique na atividade ok então está pendente e significa que não fez ainda ou poderia estar aqui atribuir então também significaria que ele não estaria não teria feito ainda ok vem aqui em ver atividade clique em ver atividade vai me abrir a página atividade aqui em cima eu tenho que as orientações que foi passada para que os alunos pudesse fazer ok quem passou a atividade de matemática o conteúdo da atividade e aqui eu tenho a atividade que está no formato de formulário fazer o que clica nesse formulário automaticamente ele vai abrir para mim um formulário onde vou preenchendo tem as três que é obrigatório então vou preenchendo turma marca minha turma nome eu vou lá e escrevo meu nome ok não tem mais nada próximo e próximo ok aqui tem as perguntas então leio a pergunta e responda avança para próximo se tivesse mais abaixo eu ia marcando mas não tem então próximo outra pergunta eu vou ler a questão marco próxima aqui eu tenho uma nova pergunta leio a pergunta marco avança próximo ok eu só vou conseguir avançar se eu responder porque está pedindo como obrigatório aqui a quarta pergunta ok tem aqui uma orientação zinho professor a pergunta leio respondo opa ó não tem mais próximo tem enviar quer dizer o que que o formulário acabou então tinha quatro questões está pedindo agora me enviar beleza vou fazer o que enviar o formulário ok tá vendo aqui veio para essa página então essa página que tal que ó a resposta foi enviada e tarefa foi marcada como concluída beleza abrir tarefa ok vai voltar lá para a sala de aula voltou para minha atividade novamente ok então eu não preciso mais clicar nele se eu clicar vai abrir de novo então não preciso porque já enviei tá tudo certinho e automaticamente ó ele marcou para mim aqui como enviada se não tivesse marcado você teria que vir aqui marcar você vai ver isso na próxima atividade ok então belezinha acabei minha atividade vou voltar para minha sala como que eu volto clica aqui ó em cima do nome do da sua turma cliquei nela vou atividade novamente e vejo qual é a próxima atividade que eu vou concluir lembra nós fazendo de matemática né então olha lá em matemática ela tava azulzinha era a primeira atividade agora ó tá azul claro escureceu ok tá bem clarinho tranquilo então ó isso significa que a atividade está concluída ok agora para o segundo modelo de atividade aqui aquela atividade que não está em formulário vamos ver essa aqui de português então ó aqui a mesma coisa desculpa ó clica na atividade que você queira responder clicou vai em ver atividade ok então aqui nós temos a atividade da professora então você lê as orientações como que é para fazer tal e clica na atividade ok então apostou no formato de word você não consegue responder aqui você não consegue digitar nela dependendo da orientação que você tem que fazer abrir a questão leia o texto responder as perguntas ok se tiver que copiar você copia copia só respostas vai depender de como que o professor orientou ok então você abriu atividade respondeu as questões acabou que leia respondeu marcou belezinha acabou precisar de baixar atividade para o seu celular ou para onde você quiser só clicar aqui na impressora que ele vai dar opção de baixar atividade você pode salvar ela aí no seu o seu celular de boa ok então acabei de responder abrir aqui lhe respondi belezinha sai da atividade ok vou lá em cima na atividade e voltar ok fiz aí vou fazer o que agora vou pegar e vou enviar minha atividade tirei uma foto então tirou uma fotinha no seu celular sua foto fica salva sua galeria né então você vai fazer o que você vai vir aqui adicionar ou criar atividade então clica nela parte dessas opções google drive link arquivo documento e tal você clica em arquivo ok no seu celular aqui em cima vai ter três risquinhos é uma opção de três risquinhos onde você clica nela você quer selecionar arquivos do dispositivo clica nele vai abrir aqui para você três risquinhos aí você vai em galeria ok e na galeria você pega a sua foto que você tirou do seu exercício ok então de novo clique em selecionar arquivo vai aparecer você três risquinhos aqui em cima onde está o mouse no seu celular você clica nesses três risquinhos vai abrir a opção de galeria aí você vai na galeria e acha a foto que você tirou e envia então adicionou o arquivo você vem aqui em marcar como concluída ok então clicou aqui procurou o arquivo acho selecionou o arquivo foi em galeria achou a sua imagem vem aqui faz o piloto da imagem vai vir para cá a sua imagem do seu exercício concluído aí você vem aqui marcar como concluída ok aí quando você quer marcar mesmo você vai e marca como concluída ok o seu trabalho vai aparecer para você como devolvido ok então nesse momento você acabou de enviar a sua atividade de português aqui ó volta na sala e confere ó lá em português ela estava azul agora está clarinha ok tranquilo então é isso aí são os dois modelos de atividade possíveis de ser atribuído a vocês aí em forma de formulário ou em forma de de atividade normal né de word pdf todas as duas quando você acabar de enviar seja o formulário acabar de responder ou seja a atividade acabando de de fazer a foto lá e tal você precisa vir aqui na atividade e marcar como concluído ok você precisa marcar entregar atividade deu clicar no entregar igual essa aqui ó ele fez a atividade ó tá vendo a atividade está pronta ele foi lá pegou respondeu aqui ó seus trabalhos tá aqui o trabalho dele ele fez só que ele não entregou então ainda tá pendente lá ó tá atribuída pendente então ele precisa vir aqui ó achei a foto coloquei bonitinha seus trabalhos tá aqui ele vem aqui entregar a atividade a atividade olha vai anexar seu período compor belezinha tranquilo entregar a atividade dele está concluída ok então sempre que você enviar uma atividade seja em formulário seja em qualquer outra forma você precisa na atividade e marcar como concluído e a deu ruim enviar foto errada você pode cancelar o envio selecionar de novo e enviar novamente ok tranquilo espero que tenha gostado do vídeo até a próxima se gostou eu dá um ok dá um like zinho pra nós né dá uma curtida se inscreve no canal tamo junto